O desligamento do sinal analógico marcado para o dia 28 de março nas regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto tem levado muita gente a comprar TV com conversor integrado. No comércio, os lojistas já identificam essa mudança de comportamento dos consumidores, que procuram por novos televisores. Foi depois de comprar essa TV que a dona Neuza abriu os olhos para o sinal digital. É bom, a imagem mudou bastante, né? E mesmo assim, para pegar o canal é melhor. A dona de casa comprou a TV de LED com conversor integrado pela internet. Não queria de jeito nenhum perder os programas favoritos. Principalmente os jornais, né? Eu assisto muito jornal, gosto muito. Muita gente está fazendo o mesmo. Com o anúncio do desligamento do sinal analógico em Prudente e Rio Preto, no dia 28 de março, a procura por televisores modernos nas lojas especializadas aumentou. O comportamento do consumidor, segundo esse gerente, mudou. Antigamente uma coisa que eles não se preocupavam. Eles chegavam, compravam e não perguntavam como que era. Hoje já chega falando, eu quero uma TV com conversor integrado. A procura se espalhou pelo comércio. Nessa loja, as novas TVs enchem os olhos. E os avisos que elas recebem o sinal digital estão por todo lado. Eles percebem a imagem da TV na loja, fica encantado, porque é uma inovação, né? Quem não tem uma TV como uma dessas daqui em casa, não há motivo para pânico. Se a opção for pela economia, dá para comprar um simples conversor digital, como este, que pode ser ligado nas TVs mais antigas, como a de tubo mesmo. Um aparelhinho desse não chega a custar nem 100 reais. Facilidade para não deixar ninguém sem acesso a informação e entretenimento. Muitas das vezes a pessoa tem uma TV na área de churrasco, num quarto, e vai trocar da sala e dá uma movimentada na da sala e coloca o conversor no quarto. Então, a maioria das pessoas hoje não tem uma TV só na casa, né? E opta pelo conversor que é um pouquinho mais barato. Com certeza, bem barato, bem barato. Para você que não pretende comprar uma TV nova, não tem problema, viu? Para os aparelhos sem conversor integrado, basta instalar um na TV, que assim continuará a receber o sinal com qualidade.